Com relação à Lei Complementar nº 28.2000 avos do Estado de Pernambuco, é correto afirmar que ainda que não seja requisito de investidura, como diretor ou conselheiro, a condição de segurado inscrito na FUNAP, a perda da mesma acarreta a extinção do mandato ou função. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 9º. Parágrafo 1º. Quando for requisito de investidura, como diretor ou conselheiro, a condição de segurado do Sistema de Previdência Social dos Servidores do Estado, de Pernambuco, a perda da mesma acarretará a extinção do mandato ou função.